Perguntas sobre o BTLG, vocês me mandaram lá no Instagram diversas perguntas sobre o fundo BTLG11, que é o BTG Logística. Eu peguei 5 perguntas e vou responder para vocês aqui nesse vídeo. A primeira pergunta é, o BTLG, ele tem alavancagem? Se sim, onde que eu olho para descobrir? Eu separei aqui duas imagens para ajudar você a descobrir essa informação, é bem fácil de você encontrar, então não tem problema nenhum. O primeiro lugar é através do informe mensal, como o nome diz, ele é divulgado mensalmente, é um informe estruturado, é basicamente uma tabela, e lá tem várias informações. E se você olhar lá no final, tem três linhas-chave para você olhar, para descobrir se o fundo tem ou não tem alavancagem. Vou colocar aqui na tela para você dar uma olhada. Então se você olhar o informe mensal, ele é um documento bem grande até, ele tem várias linhas, mas eu separei aqui embaixo esse último bloco e eu sinalizei três em amarelo. A primeira é a linha 15, que chama obrigações por aquisição de imóveis, e a gente consegue ver que tem quase 57 milhões de reais em obrigações, logo, sim, ele tem alavancagem. Mas não é só essa linha, tem a linha 18, que é obrigações por securitização de recebíveis, e aqui tem um pouco mais de 181 milhões de reais, então sim, ele tem alavancagem. E tem uma terceira linha aqui, que eu coloquei a 21, outros valores a pagar, só que essa linha é um pouco genérica, ela pode ou não pode ser uma obrigação. Isso vai depender de administrador, vai depender de fundo, então não necessariamente ela vai ser, ela pode ser. No caso do BTLG, tem um milhão e meio nessa linha, novamente, pode ser ou não pode não ser uma alavancagem, as duas principais linhas são as outras. Então com o informe mensal, você já consegue ver que sim, o fundo tem alavancagem, ele tem mais de 200 milhões de alavancagem. Mas no caso do BTLG, você também consegue entrar no relatório gerencial do fundo e fica até um pouquinho mais fácil de você visualizar essa informação, porque o gestor já deixou muito claro o quanto ele tem de dívidas. E se você olhar aqui nessa nova imagem, você vai ver que tem cinco CRIs, que são as dívidas, então as dívidas foram feitas através de CRIs atreladas ao CDI e atreladas ao IPCA. As duas primeiras, as duas maiores, e que inclusive são atreladas ao CDI, já foram pré-pagas. Então apesar da gente estar vendo na imagem anterior e nessa, que o fundo tem mais de 200 e tantos milhões em obrigações, duas já foram resolvidas e somam ali 55 milhões mais ou menos. E tem uma terceira que já foi sinalizada e será pré-paga também. Ou seja, o fundo tinha ali uns 250 mais ou menos milhões de reais em alavancagem, mas ele está pré-pagando e reduzindo a sua alavancagem. E as próximas perguntas aqui que vêm pela frente, que é sobre a incorporação, também caso a incorporação aconteça de fato, de tudo certo, também deve reduzir um pouco proporcionalmente essa alavancagem do fundo. A segunda pergunta, que inclusive é a pergunta número 1 aqui em DIPOP, de quanto mais me perguntaram, é como que está a incorporação do BFCP e do VVPR para o BTLG. Então recentemente, só para dar um contexto, o fundo chamou a Assembleia e também nos outros fundos foram chamados Assembleias para aprovar a incorporação, ou seja, pegar os imóveis do VVPR e colocar dentro do BTLG. A mesma coisa também para o BFCP, colocar dentro do BTLG, para o BTLG ficar maior e ter todos esses imóveis. Os cotistas também vêm junto e se tornam cotistas do BTLG. Então isso está em andamento. Em que pé isso está? Isso daí foi a pergunta mais feita para mim. Primeiro, foi aprovada em todas as Assembleias a incorporação, então vai acontecer. Os fundos de VVPR e BFCP serão incorporados ao BTLG. Isso está em andamento. Por enquanto não temos nenhuma notícia sobre em que pé isso está, mas está caminhando. Então o gestor tem que fazer uma diligência, ele tem que olhar agora, operacionalizar tudo isso aí. É uma certa burocracia, pode levar um tempinho, mas está em andamento. O que a gente precisa fazer é aguardar um fato relevante do fundo, informando como é que está, se já foi, se já não foi, o que a gente tem que esperar e talvez um cronograma. Então por enquanto, só aguardar. Terceira pergunta, o que deverá ser feito com os imóveis incorporados? Vender ou manter? Então depende um pouco do imóvel, tá? Alguns imóveis o gestor já sinalizou que ele vai vender e alguns imóveis ele já sinalizou que ele vai manter. Então a gente precisa olhar o portfólio do VVPR e do BFCP. Você vai ver que tem alguns imóveis que fazem todo sentido dentro do BTLG, que são parecidos com a tese, tem os mesmos fundamentos, as mesmas características, então esses fazem sentido manter no portfólio. Mas se você olhar, você também vai encontrar outros imóveis que são um pouquinho diferentes do que o BTLG costuma investir. Esses potencialmente serão vendidos. Então dos imóveis que serão incorporados ao BTLG, parte será vendida, parte será mantida para aproveitar a renda desses imóveis. Inclusive eu já deixo aqui a minha super recomendação para se você for um cotista do BTLG ou interessado sobre esse fundo, procure o documento que é na carta-consulta, eles mandaram junto com a carta-consulta da Assembleia, procure esse documento, porque lá está muito bem escrito, detalhado, bem completo, sobre todos os efeitos que essa incorporação vai fazer. Então vale muito a pena você ler esse documento. Quarta pergunta, o PVP deverá ser aumentado com a incorporação? E aqui um ponto é importante. PVP, o P é de preço, é de cotação, é algo que a gente não tem controle. Então quando for incorporado, eu não sei dizer para que caminho o PVP vai, porque tem esse componente incontrolável ali. Então eu não sei dizer. Mas o VP, o valor patrimonial, tende a ter um aumento sim com a incorporação. Então nessa imagem que está na tela, que inclusive eu peguei lá no documento que eu acabei de recomendar que vocês leiam, tem um esqueminha aqui mostrando para que tipo de perfil é o imóvel que vem de tal fundo. Por exemplo, o BRCP tem um perfil mais patrimonial, ou seja, ele tem um potencial de valorização que o BTNG enxerga nesse fundo. Já para o FFO, o que a gente poderia chamar de renda recorrente do fundo, já manteria nível igual, então não alteraria nada nesse sentido. Nos ativos, obviamente vai ter um aumento de ativos, por isso que tem esse checkzinho nos ativos, e no final ele marca como resultado positivo. Já no VVPR, ele já não tem um viés tão patrimonial. Onde está mesmo o ponto dessa incorporação é mais nesse FFO, ou seja, a renda recorrente. Então, incorporar os ativos do VVPR aumenta a renda recorrente do fundo, a receita recorrente do fundo, não necessariamente os rendimentos. E, obviamente, aumenta os ativos, logo eles dão um viés positivo também. Então, o portfólio do BRCP tem um viés mais de patrimônio. O portfólio do VVPR tem um viés mais de renda. E quinta pergunta, o que foi aquela decisão judicial envolvendo o BRCP que atrasou a incorporação? Então, na verdade, tem duas questões judiciais que andam acontecendo no BRCP. A primeira, que eu imagino que você perguntou, é que depois que foi aprovada em assembleia a incorporação do fundo para o BRG, a gestora, o atual gestora do BRCP, entrou na justiça para tentar suspender o resultado da assembleia. Ela até conseguiu temporariamente, mas depois essa decisão foi derrubada. Então, basicamente, era a gestora tentando evitar que, de fato, essa incorporação acontecesse. O segundo ponto, que eu acredito que não era exatamente o que você estava perguntando, mas eu acho que é importante mencionar, é que existe uma questão ambiental, de licenciamento ambiental em um dos imóveis do BRCP de Cabreúva, para ser mais específico, que precisava ser resolvido para que a operação conseguisse ser concluída como ela foi planejada no começo da aquisição. Mas o fundo não conseguiu esse licenciamento ambiental, logo ele entrou com uma ação judicial para, basicamente, desfazer todo o negócio, receber seu dinheiro de volta, devolver o imóvel. Isso está em andamento, então a gente não sabe ainda o resultado, mas tem essa ação judicial também em curso. Então, me conta nos comentários se você é cotista do BTRG e me conta também qual que é o outro fundo que você gostaria que eu trouxesse aqui. Deixe as suas dúvidas aqui embaixo que eu vou compilar elas depois e eu trago no próximo vídeo.